Uma mensagem diferente das que eu trago, até interessante, e que é um dos pontos importantes da vida, é a vigilância. Então, trago aqui um versículo, eu espero tratar dele brevemente, porque eu gosto de exercitar, às vezes, falar mais contido, mais sucinto. Mas eu gosto de falar bastante, então, não sei. Vamos lá. Primeiro a Pedro, capítulo 5, versículo 8 ao 9. Estejam alertas e vigiem. O diabo inimigo de vocês anda ao redor como um leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Bom, uma coisa interessante nisso é o fato da vigilância ser um dos pontos essenciais da vida na Terra. Eu, infelizmente, não trato muito dela aqui, mas eu admito que é um ponto importantíssimo. Eu, infelizmente, eu estava vendo uma série da Netflix, que era de ação e porradaria, era chamado Pune de Ferro. E o discurso do mestre, do herói, é muito interessante aquele discurso, porque ele traduz bem que você deve ter muito cuidado onde você anda, com quem você fala. Ele dizia mais ou menos assim, por causa de quem você é, sempre haverá forças do mal se reunindo contra você, disfarçadas de amigos, passando por você como desconhecidos. Eles estão por toda parte. Se você deseja seguir esse caminho, saiba que você está arriscando tudo. E ele diz também, dúvida leva ao fracasso, mas no caso da série, leva à morte. Mas é um ensino do mestre dele que é muito interessante, cara. Por exemplo, você está na rua, tem que ter cuidado, né, para não ser assaltado, para não passar por qualquer tipo de desventura, né. Porque hoje está perigoso demais, perigoso demais. Mas, né, como antes, e, sabe, é uma desconfiança total, ainda mais em Belém, que é uma das cidades mais violentas do mundo. Estava vendo o diário do Pará, estava dizendo que era a segunda mais violenta do país. Não sei se eu posso confiar no diário, né, porque muitas coisas não dá para confiar. Mas, isso eu vejo como uma realidade. Mas, assim, eu, por morar num bairro que não é tão violento, eu penso, não, isso está errado. Mas, quando você analisa outros bairros da cidade, você percebe o quão brutais são. Você, talvez, não perceba na sua realidade, mas existem realidades de outras pessoas que passam por isso todos os dias. E elas sabem o quão verdadeiro é essa fonte. Eu, por exemplo, moro perto de um lugar que é perigoso. Depois de uma ponte aqui, tudo se torna extremamente perigoso. Tudo é para ter cuidado. Entende? E nunca é legal passar para lá, porque você nunca sabe o que pode acontecer. Ontem eu estava andando, né, para ir no... Fui no Pátio Belém e voltei. E estava tendo duas motos e uma viatura da polícia indo para lá. Apreensão. Muito bem. Mas o perigo que é tratado aqui é somente de gatunos, né? É também o perigo social. Que perigo é esse? Você tem que tomar cuidado muito, né, cara? Ela passa na rua com tempo, você conversa e tal. Uma pessoa lhe pede ajuda? Fazer um juízo na hora, você deve ajudar o mesmo. Crianças, jovens, desapareceram para confiar em pessoas e nunca mais, nunca mais voltaram. Não se sabe o que aconteceu com eles. Trabalho escravo, oferenda macabra. Sabe Deus o que aconteceu. Entende? A vigilância não é paranoia. Não é paranoia. Vamos aqui ver a definição de paranoia. Por gentileza, paranoia, Google. Paranoia. Isso não demora também, tá? Ah, olha essa formiga chata aqui de novo. Sai daqui, formiga. Sai, sai. Paranoia. Vamos ver justamente a definição. E também aqui. Termo introduzido na psiquiatria para designar os problemas psíquicos que tomam forma de um delírio sistematizado. A paranoia engloba, sobretudo, as formas crônicas de delírios de relação, ciúmes e perseguição. E a chamada esquizofrenia paranoide. Deixa eu ver aqui. Vigilância. Definição. Esteja atento ao que está à sua volta. Como já dizia o Pokémon Go, né? Estado de quem permanece em alerta. De quem age com precaução para não correr risco. O que é feito na vigilância é algo que precisa ser feito para evitar algo pior. A paranoia é uma doença. E muitas das vezes é uma doença infundada, criada apenas na mente da pessoa. Uma coisa muito diferente da vigilância, que é algo equilibrado. Então, quando nós falamos disso, a gente tem que ter cuidado com qualquer tipo de pessoa. Tenha cuidado até com você mesmo. Todos nós, sendo evangélicos ou não, somos passíveis de pecar. E quando pecamos, nos tornamos maus. Mas ao pedirmos perdão com arrependimento, isso vai embora. Mentir é uma coisa que muitos... Ah, é uma mentirinha qualquer, mas é um pecado. Aí, como é que fica? É uma brecha, é uma falha que você tem que consertar. Sabe? Tem que estar sempre em vigilância para que essa falha não seja usada para ali prejudicar ou prejudicar pessoas que você gosta ou até que você nem conhece. Entende? Sempre alerta. Você não sabe o perigo no mundo? Você não sabe quando ele acontece. Entende? Seja um assalto, seja um atropelamento. Fique em alerta. Mas quando se diz fique em alerta, ele não diz fique desesperado, como um paranoico. Não. Ficar em alerta é manter o equilíbrio, saber como agir nessas situações. Estar preparado para quando elas acontecerem. E a vigilância é essencial. Você tem pessoas, às vezes, à sua volta. Me lembro quando eu estava no colégio. E tinha muitas pessoas que eu olhava assim. E eram fofoqueiras, sabe? Mas eram fofoqueiras que gostavam, sabe, de criticar mesmo a pessoa. Jogar ela na lama. Entende? Eu vi aquilo e pensava, graças a Deus que eu sou antissocial. Tá. Pode parar. Pode parar. Tá. Mas eu olhava aquilo e dizia, é melhor tomar cuidado. Sempre mantendo o respeito. Não é porque você desconfia de alguém que você tem que desrespeitar a pessoa. De forma alguma. Viam pessoas lá que queriam saber da vida dos outros. Tem gente que só se importa com a vida dos outros. Com a outra, com a dela mesma, ela esquece. Entende? Então tinha que tomar cuidado. Mas nunca deixar de respeitar alguém por isso. As pessoas são seres humanos. E todos os seres humanos são imperfeitos. É óbvio que vai ter falhas. Tem que ser compreensível quanto a isso. Você não pode ser um radical. Ah, cometeu uma falha, já era pra sempre. Não. As pessoas podem voltar a ser boas. As pessoas podem deixar de praticarem certos atos. Entende? Tivem pessoas lá que eram realmente, elas formavam uma panelinha pra falar mal de alguém ou de um grupo. Sabe? Aí você tem que estar sempre em vigilância. Sabe? Porque manter o cuidado pra não chamar atenção. Ser discreto, sabe? É que nem na selva. Seja discreto. Porque senão o leão, algum predador vai estar lá e acabou-se. Então, a vigilância, ela sempre se demonstrou algo que ajuda na sobrevivência. Sobrevivência. A vigilância que nós estamos tratando aqui, eu posso considerar ela um pouco mais refinada. Porque ela já é algo que trata do social. Você tem pessoas delinquentes, por exemplo, de escola, que gostam de fazer bullying. Tome cuidado. Se você começar a ser bulinado, não sei se eu... Bulinguinado. Chame seus pais. Chame profissionais competentes. Professores. Coordenadores. Até funcionários. Pra que isso seja acabado. Porque se você deixar rolar, as coisas vão ficar piores, piores e piores. Tanto que eu tenho que fazer umas análises do Netflix de uns documentários que eu vi. Que eu esqueci de fazer. Mas, em breve, em breve vou fazer. Só tenho que lembrar os nomes. Porque senão... Eu lembro do negócio, eu não lembro o nome. Aí fica difícil. Mas então, sempre tomar cuidado. Tomar totalmente cuidado. Não chamar atenção de ninguém, sabe? Porque você não sabe onde o mal mora. Às vezes ele pode morar dentro de você. Você pode estar causando mal a si mesmo. Às vezes é uma pessoa desconhecida. Desconhecida ou um amigo que se diz amigo e não é. Sabe? É falsiane, cobriane. Sabe? Essas coisas. Mas dessa vez é levado à realidade. À seriedade. Não é aquele negócio de você brincar com seu amigo. Ah, falsiane e tal. Não, não. É coisa séria, realmente. É pessoas realmente falsas. Que desejam o seu mal. Eu já vi isso quando eu estava na escola. Entende? Eu já vi isso. E eu ficava chocado. Mas é assim, cara. É assim que o mundo é. Tem muitas coisas mágicas. Você tem pessoas que, sei lá. Não gostam de você, mas... Se simpatizam por causa de dinheiro. Se você é rico. E é bajulado. Ou se você é bonito e abajulado por uma pessoa. Sempre com interesse secundário. Com interesses por trás. Aí, isso não é uma amizade legítima. Sei lá. Não é considerado nem amizade, né, cara? Porque é um interesse. Um interesse que não é... Como é que se diz? Moralmente bom? Não, não. É moralmente ruim, né? Moralmente aceito. Você não está com a pessoa por gostar do interior dela, mas... Ou por dinheiro. Ou por beleza. Coisas que são exteriores a ela. Que podem ser facilmente tiradas dela. Entende? Quando você está andando na rua, num lugar perigoso, tome cuidado. Isso é uma coisa simples. Mas, quando você está na vida em sociedade, tudo se torna mais complexo do que andar numa rua escura. Muito mais complexo. E até muito mais perigoso. É... Cara... É realmente uma vida assim que você tem que estar sempre alerta. Não tem outro jeito de você... A paz nesse mundo, a paz, ela é temporária. Não pense que a paz humana, que é conseguida por guerras, vai durar muito. Ela acaba. A paz verdadeira, aquela que se prolonga eternamente, é aquela que vem de Deus. Do amor. De Jesus. Mas... Sabe? É difícil. Para muitas pessoas encontrarem isso. A paz. Você tem pessoas hipócritas. Pessoas mentirosas. Pessoas realmente que elas sentem um prazer cruel em machucar os outros, sabe? Então tem que estar sempre vigilante. Sempre um sentinelo, um atalaya, sabe? De si mesmo. Para que você não se machuque. Para que você não seja emboscado. Eu não falo isso tentando lhe assustar, nem nada. Mas é assim que o mundo é. O mundo... Ele... É um ambiente hostil quando se trata de sociedade. Porque a maldade humana, como diz na Bíblia, você não consegue perceber ela. Não consegue. Está no coração. Está... Sabe? É algo do interior. Esses tipos de trevas não conseguem ser vistas assim, como se fosse à noite. Não. Está no interior. Aí é pedir ajuda de Deus para ele, sabe... Mostrar para você o que é certo e o que é errado. Porque ele pode fazer isso. Basta você pedir. Para você viver com segurança. E a parte social é uma das coisas que você deve ter muito cuidado. Não sair por aí, sabe? Criando inimigos. Uma pessoa que... Seja aqui em Belém ou em qualquer lugar, por exemplo. Ah, vamos no jogo do Remo do Pai Sandu. É, agora... Às vezes tem pancadaria. Eu não estou só falando de Remo do Pai Sandu. São todos os times que têm os ânimos exaltados, cara. Tem gente que morre. Morre por causa disso. Entende? Então, ter vigilância. Nós chegamos a um ponto no país que você não pode usar nem uma roupa de futebol. Por mais que você ache a coisa mais linda, você não pode. Entendeu? Porque, às vezes, você tem que tomar cuidado onde você está indo, em dia de jogo, por exemplo, para não ser emboscado por um grupo de torcedores rivais e espancarem você só por ter um gosto diferente. Você entende? No mundo, as pessoas morrem não só por escolha sexual, por escolha... Seja lá qual for a escolha religiosa, social, não sei, modo de vida. Se morre até por escolha de time. Uma coisa que deveria ser um lazer. Se torna algo tão sério, tão problemático, que pessoas morrem por fechar uma camisa, cara. Aí uma pessoa vai no trem, no trem, no metro, morre por causa que encontrou um bando de caras do outro time, torcida organizada. Qual a necessidade disso? O mundo, ele tem esse problema de não respeitar opiniões diferentes. Não respeitar. Não respeitar. Sabe, eu sou evangélico, mas você é ateu. Ah, aí um não gosta do outro. Mas, meu amigo, como assim? Tanto o ateu quanto o evangélico tem que se respeitar. Até porque essa é a premissa de ambas as crenças, né? Se respeitar. Ter um debate saudável. Às vezes o objetivo não é nem... Ah, não. Quem é que tá certo que tem errado? Simplesmente expor opiniões. Não pode. Sabe? Não pode acontecer isso. Tem que brigar. Então, assim... É problemático. É tão problemático que até pra coisas simples você pode morrer. Sabe? Coisas que ninguém tem a ver, você morre. Por quê? Não tem vigilância. O mundo, ele prega o respeito, mas não é tolerante. Entende? Então, você tá num... Eu tenho que afirmar uma coisa que é repetição. Esse é um ambiente hostil. A sociedade é hostil. Então, tome cuidado. Tome muito cuidado. Não tá mais pra brincadeira. Nem pra provocação. Entende? É difícil. É difícil. Devia ser diferente? Devia. Mas não é. Se afaste daqueles que querem fazer o seu mal. Se afaste daqueles que parecem amigos, mas não são. Se afaste daqueles que estão perto de você por interesses. Por sua beleza. Por sua riqueza. Por sua inteligência. Mas nunca por causa de você mesmo. Por causa do que você tem no seu interior. Porque os verdadeiros amigos, aqueles que ficam, são aqueles que você não precisa mudar pra gostar deles. São aqueles que gostam de você pelo que você é. Entende? E assim... Na própria igreja, igrejas pequenas, eu já vivi isso. Evangelicos perseguiam algumas pessoas dentro da igreja. Até mesmo, evangélicos perseguindo evangélicos. Aí se diz, ah, então essa é a crença de vocês, ficar julgando o outro, ficar perseguindo o outro. Não. Não. Há uma diferença entre o que Deus diz e o que o homem faz. Homem, quando diz a gripe, perdão. Para os seres humanos, né? Em geral. O que os seres humanos fazem? Havia irmãs da igreja que perseguiam uma mulher mais jovem por ter um emprego e se vestir mais formalmente. de acordo com esse emprego. Você não podia impor o emprego como você ia trabalhar. É um emprego que impõe a você como você vai trabalhar. E é melhor que você fique nos cordões deles, porque senão você é demitido. Entendeu? E muitas dessas irmãs eram desempregadas, cara. Que queriam fazer a própria hora pra trabalhar. Desempregadas. E queriam ficar controlando a vida dos outros. Cristianismo não é controlar. Como Jesus disse. Não é como tá na Bíblia. Não é por força nem por violência. Entende? Não é por força nem por violência. Ninguém tem que seguir a Cristo por violência. Olha, irmã, não. Se eu não seguir a Cristo, eu acho que eu vou morrer. Não. Você tem que fazer isso porque você ama. Porque isso é genuíno. Eu amo a Jesus. Eu amo a Deus. Vou segui-los. Não porque você tem medo de inferno ou tem medo de represálias. Seja quem você é verdadeiramente. Se você vive uma vida em função dos outros, meu amigo, você morre e aí a vida, sei lá, você era coautor dela. Os outros eram os autores. Pedro que manipulava você a ser de uma forma. Aí, coautor. Poxa, não dá, né? Ser secundário na própria vida, tem que pensar direito, sabe? Tem que ter. O mundo, como diz na Bíblia, ele jaz no mal. Não é paranoia. Deus não diz para você ser um desequilibrado. Ai, o mundo, tudo ao meu redor, tá, é mal. Então eu vou ficar loucaço aqui porque não tem nada bom. Não, não é isso que Deus disse, né? Entende? Não é isso que Deus disse. Se você seguir a Deus, é óbvio que você encontra o equilíbrio. Porque Deus, ele ensina isso, o equilíbrio. Ele ensina você a seguir o caminho certo. E nesse caminho certo, ele vai te proteger. Não tem que ter medo. Se você tem Deus na sua frente, Jesus, o Espírito Santo, não há problema. Creia, e os problemas vão se resolver. É muito simples. Mas as pessoas gostam de fazer uma falácia de espantalho, distorcer tudo que você fala para parecer que é uma paranoia. Não é. É importante demais, se você quiser se manter vivo nesse mundo, ser vigilante. Para qualquer coisa. Você anda na rua, tem que ter cuidado para não ser assaltado, não morrer no assalto. Não reaja quando for assaltado. Entende? Ter cuidado com as transações de internet, que você pode acabar perdendo o seu dinheiro. São vigilâncias pequenas que fazem a diferença. Entende? Tenha cuidado quando for atravessar a rua. Coisas tão simples. Você pode ser atropelado. Só pode sofrer um acidente horrível. Sabe? São coisas simples que mudam. Que decidem se você vive ou se você morre. Mas você não pensa desse jeito. Você pensa, eu estou só passando numa rua, eu estou só passando numa calçada. Mas é, sabe, é muito mais. Tem que ter cuidado. Muitos gestos no mal. Cuidado com manifestações quando você está lá, manifestando e tal. Ter cuidado para quando estiver confronto com a polícia, não levar uma bala de borracha. Ou, sei lá, um meliante jogar um coptel molotov e você acabar sendo queimado. Entendeu? Ou um rojão, cara. Um rojão. O cara foi morto, cara. Um cinegrafista. Então tem que tomar cuidado. Não estou dizendo aqui que você está proibido de cometer erros. Você pode cometer erros. E aqui está dizendo o contrário. Mas tome cuidado. Tente cometer o mínimo de erros possível. Sabe? Estude. Essa é uma das maneiras de vigiar. E é bem simples. Se você está na sua escola, na sua faculdade, no seu curso. Estude. Essa é uma maneira de vigiar. Você evita que a reprovação chegue e você não alcança o que você tanto sonhava. Sonhava. Se você faz parte de algum esporte, treine. Isso é uma vigilância. Você está fazendo isso agora para não ter que fazer isso depois. Você está fazendo aquilo que tem que ser feito para evitar algo pior. Entendeu? Na paranoia, você não tem algo pior. Você já acredita que tudo é pior. Qualquer coisa. Tanto que até sua mente começa a imaginar coisas. Imaginar seres passando perto de você e, pelo amor de Deus. É uma coisa, sabe? É uma situação opressora. A vigilância não é opressora. Você não tem que ficar preocupado. A vigilância é uma prevenção. Uma precaução. O que você acha melhor? Prevenir ou remediar? Eu vou estudar muito antes da prova para tirar uma nota boa. Ou eu vou tirar uma nota baixa para depois estudar e tentar rebrir as coisas. Entende? Prevenir. Se você estuda, estuda, estuda. Mesmo que você não tire uma nota boa, você estudou. Você fez a sua parte e se esforçou. E você não pode ser culpado por um fracasso. Porque a vitória não é garantida. Entende? A vitória para ninguém é garantida. Mas se você crer, se você estuda, se você se esforça, a vitória se torna mais plausível, mais possível. Entende? É uma coisa de meio. É o esforço. A atividade diligente. Não é garantido o resultado. Mas você vai se esforçar da melhor forma possível para conseguir esse resultado. E esse é o centro, né? É o cerne da coisa. Tomar muito cuidado. Você que está, mesmo na alta sociedade, ou está na classe média, classe baixa, tomar cuidado. Seja rico, seja pobre, seja de classe média, não importa. Há perigo, até mesmo nessas classes. Você tem aqui em bairros pobres, que eu moro num, que tem assaltantes ao redor. Então tem que tomar cuidado. Onde você está indo, com quem você fala, aonde você olha. Uma certa vez eu estava com muita raiva, né? Não sei por que eu estava com raiva, mas é alguma coisa importante. Eu tenho certeza, porque eu não fico com raiva assim do nada. E aconteceu que eu estava com raiva, né? E olhei para o lado, né? Eu estava querendo ver se vinha algum carro, alguma coisa. Era de tarde. E tinha uma rapaziada lá, que era de delinquente. E eu olhei, né? Eu torpo. Mas não era meu objetivo olhar torto. Ele disse, olha, vai correndo aí. Se não, tu vai ver só. Eu corri um pouco, né? Porque eu não estava com raiva dele. Eu estava com raiva de uma outra coisa. Eu estava andando na rua. Isso foi anos atrás. E você já é mal interpretado. Porque as pessoas não têm obrigação de interpretar se você está bom ou se você está ruim. Elas vão lhe fazer mal, não importando quem você seja ou como você está. Então, é importante, é sempre importante, cara, estar repetindo. Tenha cuidado. Tenha cuidado que esse mundo não é para brincadeira. Nem provocação. Pois é. Tem que ter cuidado com esses amigos, supostos amigos, né? Na verdade, são pessoas traiçoeiras. Aí você, sei lá... E faz uma notícia falsa de você para uma pessoa que você gosta. Aí você não consegue mais essa pessoa para o resto da sua vida. Por causa desse amigo. Por causa dessa amiga. Eu não sei. Entende? Você tem vários exemplos de vigilância. De pequena. Coisa simples. E coisa assim, complexa. Então, é importante pedir a Deus. Deus me ajude. Me guie pelo caminho certo. Que Ele guia. Sem problema nenhum. Ele guia. Mas você tem que crer. Tem que acreditar. Você não acredita. Viva a sua vida do jeito que você bem entender. E tente arranjar consigo mesmo uma estratégia de vigilância. Mas com Deus, pode ter certeza que você vai estar protegido. É como disse um padre que eu estava ouvindo. Às vezes as coisas acontecem. E às vezes elas quase acontecem. E às vezes Deus permite coisas acontecerem. Mas isso não significa que você esteja desprotegido. Coisas piores sempre podem acontecer. Sempre. Mas Deus está aqui protegendo todos nós. Entende? Nem falei de diabo e tal. Mas a maldade em si pode ser tanto humana quanto sobrenatural. O diabo está por aí. E como diz aí o versículo. Como um leão rugindo. Por aí. Mas ele pode se disfarçar de várias formas. Ele fez isso antes e pode fazer muito facilmente atualmente. Seja como criminoso. Um assassino. Um ladrão. Seja como um... Tá legal. Já vou. Seja como um corrupto. Um político corrupto. Como é que se diz? Um tipo corrupto. Um estelionatário. Entende? Diversas formas. Diversas formas. A maldade. Ela não tem uma forma única. Ela tem várias formas. Tudo que for conveniente. Para tentar lhe derrotar. Lhe machucar. Lhe matar. Lhe causar muita dor. Ela está aí para isso. Seja a maldade humana. Seja a maldade sobrenatural. Ela está aí para... Fazer o mal. É isso que ela faz. Crueldade. Não importa. Não importa. É maldade. Quem você seja. Não importa a sua etnia. A sua religião. Não importa nada do que você acredita. Nada do que você opta. Ela faz o mal. Ela não é preconceituosa de maneira nenhuma. Qualquer um de nós. É vulnerável a isso. Então nós... A oração é uma vigilância. Você pedir a Deus de proteção. É uma ótima vigilância. Para que algo ruim não aconteça. Pode acontecer. Sempre pode. Sabe? No mundo é assim. A maldade... Ela está em toda parte. Até mesmo nos nossos corações. Com pensamentos errados. Então... Devemos vigiar. Não estou dizendo aqui que alguém vai se tornar santo por vigiar. Todos nós vamos continuar sendo imperfeitos. Mas... Vigiar é uma atividade importante. Vigiar é uma atividade importante. Para evitar que surpresas desagradáveis aconteçam. Resistam-lhe permanecendo firmes na fé. Pois é. Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então todos nós devemos nos ajudar. Com uma comunidade. Uma irmandade. Devemos nos ajudar porque nós não sabemos o que acontece depois. O que acontece amanhã. Daqui a um minuto. Daqui a uma hora. Não se sabe. Por isso é importante pedir proteção de Deus. É uma maneira de vigilância. É uma maneira de prevenção. Melhor prevenir do que remediar. Como já dizia a cultura popular. Coisa simples. Escovar os dentes. Se limpar. Se você, por exemplo, não limpa o seu bumbum. Você pode ficar com doenças e até morrer. Você não sabia disso? Pois é. Se você não vigia o que você come. Você pode acabar comendo uma coisa estragada. Envenenada. E morrer ou ter um sofrimento horrível. Antes de morrer. Ou ficar bem. São pequenas atitudes que mudam as coisas. Comer. Onde você vai. Com quem você vai. É sempre muito importante você manter. A si mesmo seguro. Das ameaças que o mundo tem. Veja bem. O perigo no mundo. Ele é inevitável. Inevitável. Mas o medo desse perigo é opcional. Você que decide. Se vai ter medo. Ou não. Coragem é necessária. Nesse mundo. A proteção de Deus. Ela é excelente. Muito eficaz. Muito eficiente. Então. Eu não vejo por que não orar a Deus. Para isso. Tanta gente já morreu. Coisa tão. Poderia ter sido facilmente evitada. Sabe. A senhorita Andresa morreu. Falar nisso. Ela morreu. Tiros de traficantos. Deixaram do carro prata. Do carro preto. Agora vai. Para a motoca. Vai a motoca lá. E mataram ela. O mal. Mata. Faz mal. O próprio mal. Entende? Esse é um ponto interessante. Que também acontece. Aos redores aqui. Do meu bairro. E também no meu bairro. Essas pessoas criminosas. Que escolhem esse caminho perverso. Elas acabam. Tendo uma morte. Igual como a vida. Perversa. Escolheram caminhos violentos. E os caminhos levaram. Aquele ponto. O ponto de chegada. Algo violento. Morreu. Foi abatida como um animal. Numa caça. Uma pessoa. Merece algo como assim. Não. Mas as pessoas. Às vezes. Criam. Seus caminhos. Às vezes não. Sempre criam seus caminhos. São moldadas. Nesses caminhos. Às vezes são caminhos bons. Às vezes são caminhos ruins. E infelizmente. Acabam. Falecendo. Quando podiam ter feito. Muitas coisas boas. Para a sociedade. Para a humanidade. Uma pessoa que vem de drogas. Para que as pessoas se viciem. Pessoas que estão viciadas. Continuam alimentando seus vícios. Ou criam vícios. São pessoas que estão matando indiretamente muitas outras. Machucando indiretamente muitas outras. O drama de uma família que tem viciados. É horrível. É algo desolador. Triste. Mas continua acontecendo. Porque a maldade humana. É aceita. Mas você pode recusar. Você não é obrigado a ceder à maldade. Entende? Se você quer ser mal. E quer fazer essas coisas ruins. Essa é a sua escolha. E você é livre para fazê-la. Mas agora não pense. Que você está livre das consequências. Elas vão vir de um jeito. Ou de outro. Por bem. Ou por mal. Ela. Continuou errando. Várias e várias vezes. Até que chegou um ponto que acabou. Acabou. Não tem mais chance. Morreu. Morreu violentamente. Podia ter tido uma vida diferente. Podia ter largado muito das drogas. Quitado essas dívidas. Podia. Podia. Mas. A vivência. Dessa pessoa. Não levou a esse pensamento. Levou a um pensamento de. De. Ganância. Ganância. Apostou demais na ganância. E o que aconteceu. Achou que. Ah. Vou ganhar dinheiro aqui. Tal. 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 Vou ficar famosa. Popular aqui em Belém. E isso ia dar certo. De alguma forma. E foi puxando. Sabe. Foi forçando. E chega um dia que o fim bate a porta de qualquer um de nós. Sabe. Mas alguns de nós aceleram nessa chegada. Não. Mas se tu diz acelera é como se o ponto de partida estivesse em outro ponto. Então tá. Desculpa. Tem pessoas que. Sabe. Forçam. A. A. A barra. Podiam ter escolhido um caminho melhor. Ajudar uma creche. Sei. Sabe. Podia ter. Tem tantos empregos. Honestos. E você pode ganhar uma vida honesta. Sem problema. Com. Com polícia. Ou com ladrões. Não digo ladrões. Eu digo criminosos em geral. Um caminho de paz. Sabe. Vivendo sua vida. Com a sua família. Ela podia estar com o marido dela vivo. Podia estar ela viva. Fazendo algo bom. Para si mesmos. Ou. Fazendo algo bom. Para a sociedade. Sendo. Um. Porém. Não podia ser segurança. A outra podia ser administrador de empresa. Eles poderiam ser o que eles quisessem. Se se esforçassem. Se estudassem. Se quisessem. Isso. Mas não quiseram. O lado do bem. Não quiseram o lado de paz. Você que está traficando drogas. Isso é o lado de paz. Sabe. Ah. Mas a droga. É um ambiente. É um âmbito individual. Beleza. É um âmbito individual. Mas se não tem bom senso. Como muitos não tem. Se torna um âmbito social. E aí que está o problema. É aí que surge. Muita. Muita. A raiva. De uma parcela da população. Dos drogados. Que ao invés de ser algo. Regularizado pelo Estado. Se torna regularizado pela própria pessoa. E às vezes as pessoas não tem controle. Não vigiam. Sabe. E ao invés de. Serem pessoas sãs. Elas vão. Deteriorando na sanidade. E vão caindo. A vigilância. Você tem equilíbrio. Você quer tomar uma bebida alcoólica. Tem equilíbrio. Vigie. Para não ficar embriagado. Sabe. Se você quer usar essa droga. Eu não gosto disso. Eu acho um negócio imoral. Mas eu não vou condenar ninguém. Até porque. Eu li os princípios limitadores do direito penal. E não acredito que uma pessoa. Deva ir para a cadeia. Por ingerir isso. Deve ir para a cadeia. Por cometer crimes. Usando isso como uma forma de encorajamento. Se a pessoa quer. Quer enveredar. Nessas coisas imorais. Isso é com ela. Isso é com ela. Mas quando as coisas que ela está fazendo. Infringe nas pessoas em volta. Isso se torna um âmbito social. E esse é um problema. Sabe. Falta de vigilância. E olha o que aconteceu. Morreu. Podia estar. Sei lá. Na igreja católica. Evangelha. Podia estar no centro espírita. Fazendo coisas. Sabe. Qualquer que fosse o destino. Que fosse um destino pacífico. Não de guerra. Não de discórdia. E é isso que ela gerava. Traficando drogas. Sem o menor controle. Ao invés de ser algo medicinal. Ou recreativo. Como eles falam. Foi algo totalmente desregrado. Porque o que importa é o dinheiro. E aí o que aconteceu. Ganância. Ah. Vai forçando. Vai forçando a barra. Até que. Acabou. Ganância. Ego. Vaidade. Orgulho. Ego. Ego e orgulho não é a mesma coisa não? Não sei. Entende. Inveja. Esses pecados. Sabe. A pessoa ela força. A própria barra. Está mexendo com pessoas que não são pacientes. Não são benevolentes. Por que você age de uma maneira tão desregrada. Com pessoas tão perigosas. É como se achasse. Ah. Eu posso fugir. Do mal. Quando você é do mal. E está no mal. Não tem como fugir dele. Porque ele está dentro de você. E também está externo a você. Sabe. Não tem como fugir. Consequências. É como diz aquela frase. Você é livre. Para. Para. Como é que se diz? Fazer o que quiser. Você é livre. Para decidir. Quais serão suas ações. Mas você é escravo. Das suas consequências. É isso. Quem planta. Corre. Não. Assuma isso. Como algo. De vingativo. Nossa. Ainda bem que ela morreu. Não. Não. Infelizmente. Quando você. Vê. Todas essas pessoas morrendo. Elas poderiam ser. Uma. Força produtiva. Para a sociedade. Ajudar. De maneiras. Inimagináveis. Por mais pequeno. Que possa ser considerado. Ajuda bastante. Qualquer coisa. Para o bem. Ah. Por exemplo. Aqui. No Brasil. E como em outros lugares do mundo. O serviço de faxineiro. É marginalizado. Mas imagine. Só. O que aconteceria. Com Belém. Se não tivesse. Faxineiros. Sabe. Sejam eles públicos ou privados. Como é que ficaria. É aí que você nota a importância deles. Porque. Você. Às vezes. Não considera a importância deles. Porque eles estão sempre lá. Está tudo sempre limpinho. Mas tem alguém que faz aquele ambiente ser limpo. Entende? Então você tem que considerar. O que você quer. É um emprego. Que por mais que seja considerado marginalizado. É honesto. Ou você quer uma vida assim. De extravagâncias. Desonesta. Para acabar desse jeito. Morta. Que nem um porco na caça. Que não javali. Não. É sempre buscar. O que? A vigilância. Qual o melhor das opções. Entende? Eu. Gosto de trabalhar com meu pai. Capinando. Pintando. Pode ser considerado algo. Como é que se diz? Algo marginalizado pela sociedade. Mas mesmo assim. É algo honesto. A polícia não vai estar batendo a minha porta. Assim como ladrões também não. Porque eu não mexi com ninguém. Eu fiz o meu caminho. Assim como meu pai. Assim como minha mãe. Assim como seu pai, sua mãe. Qualquer pessoa. Mas escolher um caminho perverso. Olha no que leva. A morte. Uma morte brutal. Sabe? Não tem paz. Não tem paz. É que nem a espada de... É que quem era aquele homem? Que eu esqueci o nome. Ele colocou lá um homem muito chato. E... No trono dele, né? E colocou uma espada que era só sustentada por um fio de rabo de cavalo. Em cima dele. Aí parecia que a espada ia cair a qualquer momento e... Matar o cara empalado. Aí o cara saiu. Tá vendo? Você também tem que lidar com as responsabilidades. A responsabilidade é tanto quanto a ação, quanto a reação. Vigilância. Responsabilidade é vigilância também. Sabe? Então, assim, se demonstra isso com as pequenas coisas. Não só com as grandes coisas. Não só com sociedade. Ah, eu me relacionando com a sociedade. Com colegas, com amigos ou inimigos. Mas também com coisas simples. Decisões que cabem... Que são... São quanto a você, somente. Entende? Você tem maneiras de manter-se vivo. Manter-se bem. Comer, por exemplo. Se você comer exageradamente, você pode ficar com doenças e morrer. Ou se você não come quase nada, você pode morrer também. Então, o quê? Equilíbrio. Vigilância é isso. Equilíbrio. Responsabilidade. Não é nada absurdo que está sendo pegado na Bíblia aí. É algo até bem simples. Mas, muitas das vezes, como as pessoas não param muito para refletir quantos assuntos bíblicos, quantos assuntos até que não são bíblicos, mas são relevantes, acaba-se enfrentando uma situação que poderia ter sido estudada anteriormente, e criar uma solução mais... Como é que se dá? Uma situação que pode ser resolvida facilmente se você seguir uma cartilha, né? As instruções. Como você consegue resolver esse problema? E tal, e tal, e tal. Pronto. Você pega essa estratégia, coloca na sua vida, acabou-se. O problema vai se resolver. Então, assim, se você está no caminho perverso, deixe esse caminho quanto antes e vá para um caminho bom. Ah, você está dizendo que você está me forçando a ser evangélico? Não, calma lá. Escolha um caminho bom. Pronto. Você não quer acreditar em Deus? Isso aí conta você, mas eu acredito em Deus. Eu acredito que Ele salva. Entende? Você querer buscar um caminho pacífico, seja evangélico, seja qualquer outra religião, busque um caminho pacífico, busque um caminho pacífico. Se você crê em Jesus, crê ainda mais, peça proteção, sabe? Porque mundo já é normal. O comportamento, o hábito da perversidade, leva a um fim perverso. E as vidas vão se acabando assim. Podia ajudar a sociedade, podia ajudar de diversas maneiras, mas infelizmente não foi isso que aconteceu. Então, são almas que se perdem, mas que poderiam ter ajudado bastante. No orfanato, na creche, ter ajudado em hospital, sabe? Escolas. Ter ajudado de maneiras infinitas, não, né? Mas de muitas maneiras. Muitas maneiras mesmo. Mas é isso. Vigiar e orar são coisas essenciais. Crer em Deus, crer em Jesus, o Espírito Santo. Sempre ser vigilante, porque qualquer brecha, qualquer falha, muitas coisas ruins podem acontecer. Então, a responsabilidade, a atenção, a vigilância, estão aí justamente para evitar, prevenir.